Oh minha majestosa campo grande, homenageio-te nesta canção. De amor, gratidão é que eu te falo, O quanto me orgulho desse teu chão. Morena pra mim tu és a mais bela, Teu céu pra mim é muito mais azul, És majestade de um reino encantado, Do meu querido Mato Grosso do Sul. Aqui se vive, se trabalha com amor, Dedicação e fé. Assim se expande. O presente e a abundância, Do futuro a esperança, Oh querida, campo grande... Música No semblante de um rosto eu o vejo Refletindo a preocupação Em atender sempre aos teus anseios E te ver sorrindo morena paixão Aqui se vive, se trabalha com amor, dedicação e fé Assim se expande No presente a bonança, no futuro a esperança Porque ele dá campo grande Aqui se vive, se trabalha com amor, dedicação e fé Assim se expande No presente a bonança, no futuro a esperança Ó querida Campo Grande Oh querida Campo Grande Oh querida Campo Grande Oh querida Campo Grande E aí